Alerta de Daniel Mastral sobre a estátua de Lúcifer em Gravataí. Um santuário dedicado a Lúcifer, construído pela autodenominada religião Nova Ordem de Lúcifer na Terra, será inaugurado hoje em Gravataí, no Rio Grande do Sul. Localizado em um sítio de 5 hectares na zona rural da cidade, a instalação conta com uma estátua de Lúcifer de mais de 5 metros de altura feita em cimento. Bem-vindo ao nosso canal, liderado pelo profeta pastor Marconi Silva. Estamos muito felizes por você estar aqui. Se ainda não é inscrito, aproveite este momento para se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares. Além disso, não deixe de escrever o seu pedido de oração nos comentários, pois contamos com uma equipe intercessora dedicada, pronta para orar por você e sua família. Sua participação é muito importante para nós. Quer se envolver mais? Junte-se ao nosso grupo de oração através do link que você encontrará nos comentários. Lá você poderá compartilhar suas necessidades, receber apoio espiritual e participar de uma comunidade unida pela fé. Agora, sem mais delongas, vamos ao conteúdo abençoado de hoje. Lembre-se sempre das promessas de Deus, assim como está escrito em João 8, 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Receba essa palavra de libertação em sua vida hoje. No dia 9 de agosto, a cidade de Gravataí, localizada na região metropolitana de Porto Alegre, foi o cenário de um evento que vem gerando grande polêmica e dividindo opiniões. Em uma propriedade privada, sob os cuidados da nova ordem de Lúcifer na Terra, foi erguida uma estátua de Lúcifer, o anjo caído. Com impressionantes 5 metros de altura e pesando cerca de uma tonelada, a imagem foi construída para ser o marco central de um novo espaço dedicado ao culto de entidades demoníacas. De acordo com o mestre Lucas de Barada Rua, um dos fundadores do movimento, a estátua, que custou aproximadamente 35 mil reais, vai além de uma mera obra de arte. Para ele, representa uma manifestação pública de um culto, que segundo críticos, é considerado perigoso e contrário aos princípios espirituais da sociedade. O movimento tem como um de seus pilares a adoração de Lúcifer, figura que tradicionalmente simboliza o mal nas principais religiões abrahâmicas. Lucas de Barada Rua defende que a estátua tem a capacidade de desmistificar a imagem de Lúcifer, que segundo ele, é uma entidade mal interpretada. Ele acredita que, ao revisitar o que chama de energias ancestrais, a estátua permitirá a prática de rituais que, segundo seus seguidores, promovem cura, amor e prosperidade. No entanto, essas práticas e crenças enfrentam forte resistência de líderes religiosos e estudiosos. A Bíblia Sagrada nos alerta sobre o perigo de enganos e seduções espirituais. Em 2 Coríntios 11, 14 está escrito, E não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Esse versículo serve como um lembrete da capacidade que as forças das trevas têm de se camuflar como algo aparentemente inofensivo ou até mesmo atraente, levando muitos a se desviarem do verdadeiro caminho da fé cristã. Lúcifer caiu junto com um terço dos anjos. Caiu para onde? Para a terra. Não foi para o inferno? Não, veio para a terra. Ah, é? É. Jesus disse, eu vi Satanás como um raio cair do céu. Veio para a terra. Na nossa dimensão. Ele está aqui. Ele está atuando. O mundo jaz o maligno. Satanás tentou Jesus no deserto. Ele estava ali, fisicamente no deserto, não numa outra dimensão. Eu achei que ele estava no inferno e conseguia atuar aqui no inferno. O que não? No inferno, então. É, seria uma prisão espiritual. Algumas dessas entidades estão presas ainda. Por exemplo, Abaddon. É falado em Apocalipse que ele vai ser liberto. No momento certo ele vai ser liberto. E ele vai guiar toda uma horda de demônios que vai fortalecer ainda mais o poder do anticristo. Mas eles estão aí, estão soltos. O movimento que resultou na criação do espaço e na instalação da estátua de Lúcifer é formado por aproximadamente 100 adeptos em todo o Brasil. Sendo que 80 deles residem no Rio Grande do Sul. Esses seguidores participam de reuniões exclusivas que ocorrem duas vezes ao mês, sempre em encontros fechados e restritos a membros indicados. De acordo com Lucas de Bara da Rua, um dos líderes do movimento, a fundação da nova ordem de Lúcifer na Terra, teve como motivação a superação do preconceito em relação ao culto de demônios. Algo que ele acredita ser incompreendido pela sociedade. No entanto, o culto a entidades demoníacas traz sérias implicações, tanto espirituais quanto morais. A Bíblia Sagrada adverte fortemente contra qualquer forma de idolatria ou adoração a falsos deuses. No livro de Levítico 19, 31, Deus diz claramente, Este versículo reflete o mandamento divino de adorar exclusivamente a Deus e não buscar orientações ou envolvimentos com forças obscuras. O caso de Gravataí nos faz lembrar um episódio semelhante que ocorreu nos Estados Unidos. Em 2015, na cidade de Detroit, estado de Michigan, uma estátua de Baphomet, outra figura demoníaca, foi instalada, gerando grande controvérsia. O Templo Satânico, uma organização religiosa que defende a separação entre igreja e Estado, foi responsável por inaugurar a estátua de 2,7 metros de altura. O evento provocou intensos protestos de grupos cristãos que viam a instalação como uma provocação direta e um ataque à fé. A estátua de Baphomet foi erguida como uma resposta ao Monumento dos Dez Mandamentos, que havia sido instalado em espaços públicos em alguns estados americanos. O Templo Satânico argumentava que, se símbolos religiosos cristãos podiam ser exibidos em locais públicos, o mesmo direito deveria ser concedido às representações satânicas. Embora esse argumento tenha base jurídica, muitos acreditam que o verdadeiro objetivo por trás da instalação era promover a aceitação do satanismo e das práticas ocultistas em uma sociedade predominantemente cristã. Esses acontecimentos revisitam debates complexos sobre liberdade religiosa, os limites da expressão espiritual e o impacto cultural e moral de tais movimentos em sociedades baseadas em valores cristãos. E aí, daqui da Terra, ele não saiu mais. Não, ele está preso nessa dimensão terrena. Você vê o tamanho do universo. Quando você imagina o tamanho do universo, o nosso planeta é um pontinho do universo. Ele está preso nesse pontinho. Então, não é legal para ele também. Então, ele vai causar o máximo de dano possível ao homem porque Deus fez o homem a sua imagem e semelhança. Essa é uma das questões que fez também com que ele se rebelasse contra Deus. Ah, ele não aceitava? Não aceitava. Que tivesse sido feito um outro ser, uma outra criatura. Sim, uma outra criatura, imagem e semelhança de Deus. O livro de Apocalipse 12, 9 nos alerta sobre a astúcia de Satanás. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na Terra e os seus anjos foram precipitados com ele. Este versículo destaca que Satanás é o mestre do engano e seus seguidores frequentemente utilizam táticas sutis para introduzir práticas contrárias à vontade de Deus. Isso nos faz refletir sobre a necessidade de discernimento espiritual em tempos de confusão moral. Em Gravataí, a inauguração do templo dedicado a Lúcifer foi impedida pela Justiça após a Prefeitura ter acionado o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, alegando que o local não possuía alvará de funcionamento. A decisão judicial que bloqueou a abertura do espaço impôs uma multa de R$ 50,00, R$ 0,00 por mês, caso a decisão fosse descumprida. O prefeito de Gravataí, Luiz Zafalon, afirmou que, embora respeite a liberdade religiosa garantida pela Constituição, ele se opõe à instalação da estátua e do templo em um espaço que poderia se tornar um ponto de peregrinação, algo que ele acredita ter implicações legais e sociais mais profundas. Por outro lado, o mestre Lucas de Bará de Rua, líder da nova ordem de Lúcifer na Terra, alega que o fechamento do templo é um caso claro de perseguição religiosa e intolerância. Ele, com os demais membros do movimento, está recorrendo da decisão judicial e promete lutar pelo que chama de seu direito sagrado, a liberdade de culto. A batalha legal que se seguiu após a instalação da estátua levanta questões profundas sobre o rumo espiritual da sociedade e o papel da liberdade religiosa em contextos controversos. O livro de Isaías 5, 20, nos traz uma advertência importante. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Este versículo nos lembra da inversão de valores que estamos testemunhando na sociedade moderna, onde práticas antes condenadas são agora defendidas como expressões legítimas de liberdade. A passagem ressalta o perigo de distorcer os valores morais, trocando o mal pelo bem, numa tentativa de relativizar o que é justo e correto. Ainda mais preocupante é a profecia de 2 Tessalonicenses 2, 9 e 10, que fala sobre a vinda do inico. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Este versículo descreve o avanço de uma era onde sinais enganosos promovidos por forças malignas podem facilmente seduzir aqueles que se afastam da verdade, resultando em uma grande confusão espiritual e moral na sociedade. Quando você tem esse desdobramento, quando Deus permite, Deus permite que isso aconteça, Deus te leva. Levou Ezequiel em espírito, levou Paulo em espírito, ao terceiro céu. Agora, existem técnicas na alta magia, que os anjos caídos ensinaram para o homem, que aí sim, mediante técnicas, você consegue fazer o desdobramento. Mas não é algo que Deus permitiu fazer. É algo proibido. É algo proibido, porque você pode sair e não voltar mais. Exatamente. Dizem até que alguns casos de doenças mentais, ou de esquizoprenia, são pessoas que quebraram esse... O fio de prata foi rompido, né? Foi rompido, foi danificado. Você pode morrer, você pode voltar a se acelar. O surgimento de templos e estátuas dedicados a Lúcifer pode ser interpretado como um dos sinais dos tempos em que vivemos. Estamos em um período em que o engano se torna cada vez mais frequente e muitas pessoas estão se afastando da verdade. A batalha espiritual em Gravataí, envolvendo a instalação de uma estátua de Lúcifer, é apenas um reflexo de uma guerra maior e mais profunda que está sendo travada nos corações e mentes de pessoas em todo o mundo. A instalação de uma estátua de Lúcifer não é apenas uma expressão de liberdade religiosa. É um desafio direto à ordem moral e espiritual estabelecida por Deus. Para os cristãos, essa ação deve ser vista como um chamado para permanecerem vigilantes e firmes na fé. Como está escrito em Efésios 6, 12, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. O engano pode vir disfarçado de luz, prosperidade e até amor, mas aqueles que conhecem a verdade devem discernir e resistir às armadilhas do inimigo. Estamos em um momento crítico, onde as decisões que tomamos hoje terão impactos duradouros no futuro espiritual de muitos. Devemos, à luz das Escrituras, compreender os perigos que nos cercam e manter-nos firmes, na verdade, evitando os caminhos que parecem atraentes, mas que levam à destruição eterna. A instalação da estátua de Lúcifer em Gravataí é um lembrete de que estamos vivendo em tempos de grande engano e confusão espiritual. A adoração a entidades demoníacas, seja sob o pretexto de liberdade religiosa ou de desmistificação, não pode ser vista como algo inofensivo. Pelo contrário, ela representa uma séria ameaça à saúde espiritual e moral da sociedade. A Bíblia nos ensina que Satanás é o pai da mentira, mestre em disfarçar o mal como algo aparentemente inofensivo e atrativo. O perigo de se envolver com essas práticas não está apenas no ato em si, mas nas consequências espirituais que ele traz, como o afastamento de Deus e a perda da salvação. Como cristãos, é nosso dever nos mantermos vigilantes e firmes na fé, alertando aqueles ao nosso redor sobre os perigos espirituais que nos cercam. Devemos estar prontos para ajudar os outros a enxergar o caminho da verdade e evitar a armadilha do engano, que por mais atraente que pareça, leva à perdição eterna. E não se esqueça de conferir nos comentários fixados o link para o nosso grupo de oração, onde você poderá participar de campanhas de fé e compartilhar testemunhos poderosos que irão abençoar a sua vida e a vida de toda a sua família. Esse é um espaço especial para nos unirmos em oração e fortalecer nossa caminhada com Deus. Que o Senhor te abençoe grandemente. Nos vemos no próximo vídeo e até lá, continue firme na fé.